Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje vou fazer um vídeo, e o título é Um dia o homem pecará pela última vez. Vou ler na palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, que diz Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Este versículo aqui derrubou de uma vez por todas um assunto que trouxe uma tragédia na igreja, sobre maldição hereditária. Eles exploraram e roubaram o povo o mais que puderam, até que alguém se lembrou deste versículo, e agora não se fala mais, porque os ladrõezinhos não têm mais coragem de refutar esta palavra. Porque um dia o homem pecará pela última vez. Vocês sabem, Deus colocou o homem no mundo, e para que o homem se orientasse dentro dele, ele colocou instintos. Vou dar um pequeno exemplo. Um dos instintos básicos da pessoa é o instinto de alimentar-se. É um instinto que Deus colocou dentro dele, instinto de alimentar-se. E quando o bebê está farto, é impossível dar mais comida para ele, porque ele simplesmente não aceita. Por que não aceita? Porque está farto. O instinto de alimentar-se está funcionando. E onde está o pecado dentro deste assunto é a glutanaria. A pessoa come muito, 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 e vai perdendo às vezes a saúde. E até gostaria de dizer a vocês que é muito difícil você ver uma pessoa idosa, gorda, morrer. É muito difícil. Normalmente vivem menos. Mas o nosso assunto aqui é que o homem pecará pela última vez um dia. E ele não sabe que dia é este. Então, segundo a palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 6, 36, não há homem que não peque. Todos os homens pecam. De uma forma ou de outra, nós, os seres humanos, pecamos. Porque o salmista disse, em pecado, concebeu a minha mãe. Quer dizer, quando viemos a este mundo, viemos já no corpo do pecado. E depois somos submetidos ao poder do pecado. É a grande verdade. Claro que muitos não ensinam isto, né? Então, e onde está o pecado? Segundo a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 6, ele está à nossa porta. O pecado está como um animal feroz à nossa porta, esperando uma oportunidade para nos tragar. E você começa a notar que a criança, quando vem ao mundo, ela é como um anjo de Deus. Simples, sorri, chora, não tem preocupações. E sempre que você diz para uma criança, vou lhe dar uma maçã, ela fica feliz. Vou lhe dar uma laranja, ela fica feliz. Só conheci um caso em toda a minha vida, em Itajaí, um menino, que quando alguém dizia assim para ele, vou lhe dar uma maçã, ele dizia, duas. Vou lhe dar uma laranja, duas. O único caso que eu conheci. Interessante, não é? Porque a criança se contenta com aquilo que é dado para ele. Com o passar do tempo, ele começa a ser afetado pelo mundo e começa a querer mais e mais e mais. E mesmo aquilo que ele não pode comer, ele toma para ele. Não existem os casos dos milionários, bilionários, que têm tudo na vida e ainda oprimem os outros para terem mais? Um dia o homem pecará pela última vez. Você e eu pecaremos pela última vez. É uma coisa muito perigosa. Vocês sabem, cada um será morto pelo seu pecado. Cada um será morto pelo seu pecado. Meu pai não tem responsabilidade sobre os meus pecados. Eu não tenho responsabilidade pelo pecado dos meus filhos. Cada um, naquele grande dia, estará na presença de Deus para dar conta dos seus atos sobre a terra. E, considerando que a eternidade são sextilhões e sextilhões e sextilhões de anos, nunca terá fim. Uma vida de 60, 70 anos na terra não é nada. Mas os bens, as riquezas estão por aí e as pessoas se debruçam, se matam, se degladiam, entram em guerra para tomar o que é do alheio. Quando Hitler estava fazendo a sua campanha, ele prometeu tirar a Alemanha da pobreza, do desemprego. E ele conseguiu, como? Roubando outras nações. Enquanto ele roubava e tudo estava bem, foi muito bem para ele e para seus companheiros. até que o dia que as nações se uniram, deram batalha contra ele, e no dia que Berlim caiu, foi dito que 100 mil mulheres foram estupradas. Ele não estava lá. e que 6 mil alemães se mataram naquele mesmo dia. É o pecado. O pecado jaz a nossa porta. Ele está perto de nós. Às vezes está no nosso trabalho. Ali onde trabalhamos, está o pecado rondando para que alguém possa ceder e lhe instalar-se dentro do coração do homem. Cada um será morto pelo seu pecado. Claro. E o que fazer agora? Se o homem, segundo a palavra de Deus, se ele se lavar com montões de sabão, ele não pode limpar-se do pecado. Porque a água lava tudo, mas não lava o pecado. A água não tem poder de limpar o pecado que está na alma do homem. O que poderá o homem fazer? O que poderá ele fazer? A palavra do Senhor diz que Deus mandou Jesus Cristo à terra para morrer por todos os pecadores. Todos. Todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos podem crer. E todos podem terem a vida eterna. Mas há pessoas que dizem que a minha vida está muito suja. Cometi muitos pecados, muitos erros. E o que fazer? Segundo a palavra do Senhor, o profeta Isaías disse, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos. Claro. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue é um elemento tão forte que se uma gota de sangue cair numa calçada, como já disse muitas vezes antes, um ano depois de chuvas e areias e pessoas pisarem naquele local, ainda se encontra vestígio de sangue. É por isso que Deus disse que não se deve comer o sangue. É, que coisa interessante. O pecado, segundo a Bíblia, Romanos 6, 24, 14, diz, não terá domínio sobre nós. O pecado não pode ter domínio sobre o homem. Porque o homem tem ao lado dele Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, a palavra para ajudá-la a combater o pecado. é uma boa notícia, não é? Há pessoas que quando chegam no final da vida começam a se lembrar dos seus antigos pecados. Eu me lembro que uma certa vez um senhor chegou na minha casa e ele disse que depois que eu tinha chegado naquela área comecei a pregar e ele se sentia acusado de um pecado que tinha cometido na sua juventude. Eu não quis saber o que pecado era, mas perguntei quanto tempo faz isto? Ele disse 60 anos. 60 anos depois de ter cometido um pecado o pecado estava adiante dele como dizia Davi, o pecado está adiante de mim. A pessoa dorme com aquilo, acorda pensando naquilo, vai comer, viaja, trabalha pensando num pecado cometido. Uma certa vez aqui um homem aceitou Jesus e não no passado ele tinha cometido um crime e ele procurou o pastor e disse sabe, eu cometi um crime no passado, o que devo fazer? O pastor lhe disse procure as autoridades e confesse. qual não foi a surpresa quando ele chegou perante um delegado e disse senhor delegado, há muitos anos atrás eu cometi um crime e agora eu quero resolver isto. Ele teve que pagar pelo crime, mas o juiz levou em conta que ele entregou-se porque estava sentindo na sua consciência. Ninguém sabia, ninguém o acusava. Este é o poder de Jesus Cristo nas nossas vidas. Alguém disse que a palavra consciência não está escrita no Velho Testamento. Parece que não. Mas a consciência está lá. Adão, onde estás? E Adão foi logo dizendo que ele tinha se escondido. Ele sabia que alguma coisa errada ele tinha feito. Você sabe, há homens nesta vida quando tem oportunidade comete muitos males. Quando ele pode fazer o bem, ele faz o mal. Ele pode fazer o bem, pode. Mas entre fazer o bem e fazer o mal, ele faz o mal, ele escravidas, visa. Mas isso é em todas as áreas da vida, mesmo na religião. É, pessoas até já perderam a vida por isso. Por causa deste livro, muitas pessoas foram lançadas no fogo. Um dos grandes homens do passado, que dedicou-se a Deus, foi condenado a fogueira. E quando eles amarraram ele, veio uma senhora idosa com feixe de madeira, de lenha, nas costas. E ela botou bem aos pés do servo do senhor. e o servo do senhor amarrado disse para ela, minha senhora, que mal lhe fiz para você colocar esta madeira para me queimar. é uma morte horrível. Imaginem vocês que bombeiros sacrificam a sua vida para salvar uma pessoa do fogo, uma só. Mas ela disse, eu ouvi dizer que este inverno que está vindo aí é muito rigoroso. mas eu quero ter certeza que esta lenha aqui vai queimar você porque você é um herege. Não que ela soubesse o que era um herege, porque disseram para ela que quem lia a bíblia era um herege. Vocês entendem? Aquela pobre senhora naquele grande dia vai ter que dar conta daquele feixe de madeira de lenha que colocou aos pés do servo de Deus para ser queimado. É assim. Agora, um dia o homem pecará pela última vez. Eu me lembro que eu trabalhei com um cidadão que o homem parecia um Judas escariote entre nós. É, pareciam Judas escariotes. Causava muitos problemas. E eu me lembro que ele, não sendo cristão, no final do ano, no último dia, no último minuto, nós estávamos todos reunidos e quando entrou o novo ano, ele gritava, gritava mais do que todos, pulava. E eu olhando aquela cena, dentro de poucos dias, ele morreu instantaneamente. Naquele lugar aonde ele ia às vezes denunciar ou saber o que acontecia com seus colegas de trabalho, ele caiu morto. e eu fico me lembrando, às vezes a pessoa vive no pecado e não é uma pessoa tão má. Um dia este homem, que era considerado como Judas escariote entre nós, ele estava no trabalho dele assim, pensativo, e eu me aproximei dele e disse, amigo, eu quero comprar seus pensamentos por um centavo, porque é um dito que temos aqui. Ele disse, estou pensando como pagar o imposto de renda do meu filho. Você entende? Estava tão perto de sair desta vida e não sabia. Muitas pessoas batem a porta do carro, fecham a porta do carro pela última vez e não sabem. vou até lhes dizer uma coisa. Todos temem a guerra e ninguém tem medo de dormir. Acontece que morre mais gente na cama do que na guerra. A guerra é temida, mas a cama não. Assim a vida do homem. se você não se sente confortável com a sua vida espiritual, saiba que um dia você pecará pela última vez. Melhor aceitar Jesus Cristo como seu salvador. Neste mundo maravilhoso de nosso Deus, onde quer que você esteja, Deus lhe abençoe. Amém e amém.